A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir 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 Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido Sou mais uma Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas da minhoca de metal É com um comporte apressado Cheio de força E voa, voa mais pesado que o ar E o avião, voa mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Tu trabalha todo Oh, 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 o avião O avião, o avião, o avião, o avião Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma vidinha amafada, meu Troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encorre e dá Ela some, ela no ralo E gente, ela é linda mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de metal que entorta as ruas Da minhoca de metal que entorta as ruas Como um concórdia pensado Cheio de força Sou a boa mais pesada do que o ar E o avião, o avião, o avião Do trabalhador Trabalhador Meu irmão Meu irmão Meu irmão Oh, 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 oh Uma, 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 uma Uma, 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 uma Oh, la, la, oh, la, la Oh, la, la, oh, la, la Oh, la, la, oh, la, la Volta a luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia Volta a luz, mas era dia Volta a luz, mas era dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós Pra gente ter que ver O que sobrou do céu Volta a luz, mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia Faltou luz, mas era dia, dia Faltou luz, mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se esmantasse o mal O chá pra curar essa zia, o bom chá pra curar essa zia Todas as ciencias de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver, por entre os prédios e nós Pra gente ver o que sobrou do céu 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 Oh la la, oh la la Eh 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 Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não a minha honey Baby, 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 honey, baby Eu sou minha honey Baby, 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 honey, baby Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte, um dia eu volto quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão A minha grande obsessão, a minha honey Baby, 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 honey, baby Baby, 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 honey, baby Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, e não me importa não a minha honey Baby, baby, baby Honey, baby, a minha honey Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Wow, 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 wow Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem paz, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé Não é noticiário de jornal, não é, é Não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Moço, moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé, zé Não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dono Eu não tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz E eu voltei pro mundo aqui embaixo Minha vida corre plena Comecei errado, mas hoje eu tô ciente Tô tentando, se possível, zerar do começo E repetir o play, repetir o play Não me escorre em outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Eu me seguro em minha palavra É minha mão, é minha lavra, minha lavra Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Tudo mais! Oxe, 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 oxe Tô te pedindo licença Oxe, 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 oxe Tô te pedindo licença Eu vejo o rapaz já caindo O rapaz já caindo Oxe, 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 oxe 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 Oxe, 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 oxe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Com a som de ponte apertado a menina Ah, a tua menina A cera foi dar nada, não se adivine Tá no céu, não espere, tira apenas mim A cera foi dar nada, não se adivine Tá no céu, balão, depois já não espere, tira apenas mim Depois da peça, o peito amassado É hora do zero, é hora do traçado Quem não cobre, fica no samba atravessado Sobe balão no céu rezado Depois da peça, o peito amassado É hora do zero, é hora do traçado Quem não cobre, fica no samba atravessado Sobe balão no samba, céu rezado A chama da bela de reza, direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta, num canto colado no chão As sombras mexem Vira ou será quente? Vira ou será? A fé no sufoco da bela, abençoada no dia domingo O fogo já não existe, eles saíram do abrigo São quase nada São quase nada A molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, ninguém tá triste A molecada corre, ninguém tá triste A molecada corre, ninguém tá triste Se tudo move, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Virar bucha de balão, ação de funk E aperta da tua avenida A cera foi tarrada Não se admire Se tudo move, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Virar bucha de balão, ação de funk E aperta da avenida A tua avenida A cera foi tarrada Não se admire Tá no céu, não espere Eu tiro a pena A cera foi tarrada Não se admire Tá no céu, malão E aperta da avenida Eu tiro a pena A cera foi tarrada A cera foi tarrada A cera foi tarrada Não se admire Tá no céu, malão Não se mare Tá no céu, malão Cera foi tarrada Não se admire Não se admire Só divano, só divano, só divano Só divano, só divano, só divano Só divano, só divano, só divano É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício Vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício Vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapaz chega Eu quase sempre escafo Quem me fornece é que ganha mais Aqui em tela é vasta, eu sei Porque os remédios normais têm incêndio E a menisão, a prensão A menisão, a prensão A menisão, a prensão É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira Quem quiser pode chegar É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira Quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem Maurício Vem atriz pra comprar comigo Vem maluco, vem madame, vem Maurício Vem atriz pra levar comigo Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalmam Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado e quando o rapacheio quase sempre escapo Quem me fornece é que ganha mais Aqui em tela é vasta, eu sei Porque os remédios normais nem sempre E amenizam a pressão Poucais remédios normais não há menizam Poucais remédios normais não há menizam É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quarta-feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira Pode avisar, pode avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar, podem avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Com novo enredo, outro dia de folia Com novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Podem os homens vir que não vão me abalar Os cães parejam o medo, logo não vou me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Me camufou na paisagem Dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixa Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Podem os homens vir que não vão me abalar Os cães parejam o medo, logo não vão me encontrar Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes Ficam o mundo na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira Bobeira Eu tô de bobeira Eu tô de bobeira Eu tô de bobeira Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Oh Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Oh, oh, oh What you doing? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu Deus, perdoe encher meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar, retirar Desculpe, tira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queimou meu rio de Ceará Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de manseio Pra ver se nascia uma planta no chão, planta no chão Ô uu ô uu ou Ué, ué, ué Ô uu uu ou Ô uu uu ou Uu 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 Ô uu uu ou Uu 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 Chuva não tem mais, roubo demais, política demais, testes é demais, interesse tem demais Manoce é demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais Chuva não tem mais, ganouça demais, chuva tem, não tem, não tem, não tem, não tem, é demais Pobres é demais, corvo demais, fome demais, falta demais, chua não tem, seca demais O fogo sofre demais Ei Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei Joe, esse não é um atalho pra sair dessa condição Vai com o tiro, é quase ligado, tira que tira, tira que tira, tira que bom, para todo lado Vem irmão, é só desse jeito conseguir com minha moral Eu sei que sou caçado e visto sempre como um animal Ei Joe, assim você não curte o brilho intenso da manhã Ei Joe, que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar Vem irmão, aqui estou por causa dele e eu vou te dizer Talvez, se eu não tenha vida, mas é assim que vai ser Arma, peço pesado, o corpo é fechado, eu quero mais ver Mas vai ser difícil de descer Ei Joe, os castelos já caíram e você tá na mira Tô na mira, tô na mira, tô na mira Ei Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira Mas também morre quem atira 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 São dedicados a alguma atividade marginal E impressionam quando aparecem no jornal Tapando agora com trapos, com uma usina na mão Parecendo um arabista, a avisar no amigo caldo E com muito culpa de mas é por isso pensar Que esses caras é que são os donos da biografia Já que a grande maioria darei um livro por dia Sobre a solicidade e sacrifício Sacrifício A solicidade e sacrifício Também morre quem atira Também morre quem atira Também morre quem atira Não tem mó e quem a tira Não tem mó e quem a tira Eu quero ser a missão Não tem mó e quem a tira Aioa, ee, ee, aioa, é Aioa, ee, ee, aioa, é Aioa, ee, ee, aioa, oa Aioa, ee, ee, aioa, é Brindo a casa, brindo a vida Meus amortinha familiar Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É, a, tirei minha alma Mar de gente onde eu mergulho sem recebo Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça E eu me rendo ao milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo Ilumina, cria e nos dá juízo Volta com a maré Sem se distrair Tristeza e pesar Sem se entregar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar É, esperando Verdade de criança Um momento bom comum Volta com a maré Sem se distrair Navegar é preciso Senão A rotina te cansa Tristeza e pesar Sem se entregar Aioa E, e, e Aioa É Aioa E, e, e Aioa É Aioa E, e, e Aioa É Aioa E, e, e Aioa Guar Entre a gente Não é uma milhona Nem pumeiro Passa o dia em chama Que não proveito Passa, 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 passa dinheiro A gente ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Minha família Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Minha família É Atirei Minha alma Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto puro Eu Eu Acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça Eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crie nos dá juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crie nos dá juízo Crie nos dá juízo Vou tá tua maré Sem se distrair Vista e se pesar Sem se entregar É Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom como Vou tá tua maré Sem se distrair Navegar é preciso Senão A rotina te cansa Sem se usar Sem se entregar A lua 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 Alô, 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 alô Alô, alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Eu não pareço com você É um despacho na esquina do futuro Com ofrendas garimbadas todo dia E eu vou chegar, pedir e agradecer Pois a vitória de um homem As lentes se escondem No gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro Eu sou trabalhador E todo dia Todo dia Vou encarar com fé em Deus na minha batalha Espero estar bem longe quando o rosto passar Espero estar bem longe quando tudo isso passar Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia, todo dia Vou encarar com fé em Deus na minha batalha Espero estar bem longe quando o rosto passar Espero estar bem longe quando tudo isso passar Se eles são é chuva, sou Iemanjá Se eles batam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A, do B A bar da chapa que eu sou mais um jovem de bem Tocando bem alto no meu walkman Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem Do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens e me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, é, há um desfacho na esquina do futuro Com venenas garimbalas todo dia Eu vou chegar a pedir e agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Sou trabalhador Todo dia, todo dia Vou me encarar Com fé em Deus Na batalha É, espero estar bem longe Quando o outro passar Espero estar bem longe Quando o outro passar Eu sou guerreiro Com fé em Deus Vou me encarar Com fé em Deus Com fé em Deus Vou me encarar Com fé em Deus Vira minha batalha Espero estar bem longe Quando o outro passar Espero estar bem longe Quando o outro passar Eu sou guerreiro Sou trabalhador Todo dia, todo dia Vou me encarar Todo dia, todo dia Eu sou guerreiro Com fé em Deus Eu sou guerreiro Sou Power Essa história começa mais ou menos assim Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro Que vier e mostrar pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro Que vier e mostrar pra você Pra você Somos criolodoro, somos belégal Temos cabelodoro, somos black pal Somos criolodoro, somos belégal Temos cabelodoro, somos black pal Vai, vai, vai Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro Que vier e mostrar pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro Que vier e mostrar pra você Branco Se você soubesse O valor que o preto tem Tu tomava um banho de piste branco E ficava preto também Irão de sino minha malandrade Nem foco com minha filosofia, por quê? Quem dá luz a cego é Begala Branca e Santa Luzia E adeus, meu foco é esse Eu quero saber É o mundo negro Que me amaça pra você Pra você Me bloco é esse Eu quero saber É o mundo negro Que me amaça pra você Pra você Vai! Essa história se resolve a bateria em voz Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que me amaça pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que me amaça pra você Pra você Vai! Somos crioladores, somos velha gai Temos cabelo doura, somos black e paz Somos crioladores, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black e pau Somos crioladores, somos velha gai Temos cabelo doura, somos black e paz Somos crioladores, somos bem legal Temos cabelo duro Branco Se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava um banho de bicho e branco E ficava preto também E não te ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia Por quê? Por quê? Em Santa Luzia, e ai meu Deus Do bloco esse, eu quero saber É o mundo negro que me ama já pra você, pra você Do bloco esse, eu quero saber É o mundo negro que me ama já pra você, pra você Foi! Oh oh finture Oh oh finture Oh oh finture Oh oh finture Se inscreva no canal Se inscreva no canal Comanda a horda arrasando tudo que é de praxe Eu tô lá de acima O serão que traz a vida pra baixo Brilhante ideia de uma cabeça nervosa Grafitando outro muro de raiva Eles já sabiam Mas deixar assim na dia a sorte Vejo a minha história com a sua colunga 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 Na, 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 na Na, 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 na O nosso lado sujo cria tudo escasso alimentando folhas em branco e preto Outra epidemia desanima quem convive com medo Botões e atalhos amplificam a distância E a preguiça de estar lado a lado fecha a armadura Esse é o poder solitário Fecha a minha história com a sua comunga Veja a história com a sua comunga Mostra invisível que comanda a horda Dizendo tudo que é de praxe E o tolagem acima E o serão que traz a vida pra baixo Brilhante ideia de uma cabeça nervosa Grafitando outro muro de raiva Eles já sabiam Mas deixar assim na guia a sorte Veja a minha história com a sua comunga Veja a história com a sua comunga Veja a história com a sua comunga Comunga, 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 comunga Veja a história com a sua comunga Comunga, 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 comunga Oh nananá, oh nananá, oh nananá, oh nananá, oh nananá Manstro invisível arrasando tudo como é de praxe Tudo como é de praxe, é de praxe Eu tô lá já sim, mil será o que traz a vida pra paz Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo As ondas de vaidade inundaram os vilarejos Minha casa se foi como fogo e banquete Então sentei sobre as ruínas E as dores como o ferro, a brasa e a pele Arteão Como o fogo dos novos tempos E regar as flores no deserto E regar as flores no chuvas de ser E regar as flores no deserto E regar as flores no chuvas de ser Vai se receber em seu filho Uma face e suas retinas De sorte e um punhal Reinar como brilho de só O que faria as ru? Se esbatifaria ou viveria O Espírito Santo Se esbatifaria ou viveria O Espírito Santo Aos jornais Eu deixo meu sangue como capital E as famílias um sinal Um sinal Um sinal Aos jornais Eu deixo meu sangue como capital E as famílias um sinal A corte eu deixo um sinal E regar as flores no deserto E regar as flores com chuvas de ser E regar as flores no deserto E regar as flores com chuvas de ser As ondas de vaidade mudaram os vilarejos E minha casa se foi como fome e banquete Então sentei sobre as ruínas E as dores como o ferro e a brasa e a pele Partiam Como fogo nos novos tempos Mas se você é rei Vem seu filho Uma face sua e o dia De sorte e união Treinar no meio do sol O que farias? Como se esbatifaria Ou viveria O Espírito Santo Se esbatifaria Ou viveria O Espírito Santo Aos jornais Eu deixo meu sangue como um capital E as famílias um punhal Um sinal Um sinal Aos jornais Eu deixo meu sangue como um capital E as famílias um punhal A corte eu deixo um sinal E regar as flores do deserto E regar as flores com chuva de ser 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 Se inscreva no canal 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 Valeu a pena Descanso Valeu a pena Pesca E aí 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 De cima aí, confisca tudo O olho grande acaba com a humanidade Por isso Humildade sempre